Isso é oi, oi na sua, na sua, na sua, e isso é gato! Música Um, dois, três, dois, dois, três. Ei, 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 ei. Eu matei no oito olá O amor tão caí Pra maior e que tequi O amor tão caí Tu liru como unirá Tu liru como unirá O amor tão caí Tu liru como unirá O amor tão caí Tu liru como unirá Tu rounde oito olá Tu liru como unirá Júlio de Milón O amor tão caí Ei oito O que é isso? 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 O que é isso?